O sangue do Hulk é como se fosse a luz do sol. Obrigado. A gente já tem um plano? Sim, deixar ele mais bravo. Nisso eu sou especialista. Ataque e retirada. Ele não suporta. Tem certeza? Porque eu passei um tempão garantindo que ele não ficasse bravo. Quando os níveis Gamma subirem, vão queimar as células draculescas, eu acho. Bom, a ideia é essa. Mas não é o bastante. Vamos, pessoal. Precisamos dele mais bravo. Mais bravo! Por aqui, bobalhão! Por aqui! Escravo! Não! Tomara que seja o suficiente. Tomara que não seja. As células sanguíneas deles são que nem milhões de pequenos sóis, expulsando a infecção vampirista. Vamos, verdão. Você consegue! Vamos, verdão. Você consegue! Ele está morto? É só esperar. Ele se limpou sozinho. Isso... Isso é impossível. Eu cheguei tão perto, tão perto. Liberte-a, viúva. Fique longe de mim. Liberte-a, ou essa radiação gama devoradora vai ser a parte menos dolorosa do seu dia. Hã? Isso não acabou. Não ganharam nada, Vingadores. A viúva é minha. E ela vai ser minha para sempre. Vem com a gente, Natasha. A gente vai salvar você. Tá bom? E quem vai acordar o Hulk? Não temos tempo para perguntas. Essa é uma versão sintética do sangue do Hulk. Ela vai queimar o vírus dos vampiros e curá-la. Não tem nenhuma chance dela, sei lá, de repente ficar verde? É claro que não. Não é, Tony? Não, quer dizer, provavelmente não. Eu espero que não. Eu não sei. Mas vamos descobrir. Deixem ele passar. Sinta-se honrado. Eu mostro para poucos meus momentos de fraqueza. A seu estado, Vossa Excelência, não é culpa sua. Mas sim das Vingadores. Veio aqui para esfregar na minha cara a minha humilhação perante aqueles mortais. Cuidado, Caveira. Ah, não. Vem te oferecer um lugar em minha sociedade secreta. Uma associação devotada a uma coisa que você também procura. Me diga o que você acha que eu procuro. Vingança. Estou ouvindo. Onde é que eu estou? Ah, é uma longa história. Eu me lembro do Caveira Vermelha e do Drácula. Ele me mor... Eu virei uma vampira. Já está curada. Que cheiro horrível é esse? Era uma precaução para o caso da tecnologia Stark não funcionar. E por acaso você também...